A gente agora vai falar sobre política, que o Progressistas no Piauí bateu o martelo e apresentou hoje a chapa proporcional que irá disputar as eleições. A solenidade contou com a presença do senador e presidente nacional do partido, Ciro Nogueira. Wesley Salles esteve lá e traz agora essas informações pra gente. A sede do Progressistas ficou pequena pra tanta gente. Foi o dia de apresentação da chapa proporcional para as eleições deste ano. Há muito tempo que venho me preparando para este momento e estou aqui congregado com esse maravilhoso time que é o dos Progressistas. Agora é realmente trabalhar cada vez mais pra fortalecer, levando em consideração que nós temos aqui um time competitivo, um time muito forte na chapa proporcional. Nós temos uma perspectiva hoje de três vereadores na eleição passada e quatro vereadores nessa. Uma das surpresas que é que se pode chamar assim é do ex-senador ao Mano Ferrer, que embora filiado ao Progressistas, é aguardado no PSDB, onde existe a pré-candidatura de João Vicente Claudino. Exatamente, estou filiado ao PP e na qualidade de filiado ao partido, vou disputar uma pré-candidatura vereador pelo partido, Progressistas. O senador Ciro Nogueira fez questão de estar presente neste momento e garantiu que haverá uma distribuição igualitária do fundo partidário para todos os pré-candidatos. Lógico, todos. O fundo partidário é parte da legislação, é um direito dos pré-candidatos e todos aqui no estado do Piauí. O estado do presidente do partido não pode ser diferente, tem que ser valorizado. Nosso partido, apesar de estar na oposição a nível estadual, municipal, federal, mas nós temos grandes líderes, líderes que são corajosos, que empunharam a bandeira de um Piauí melhor e principalmente de uma reconstrução da capital. Palavras de motivação foram as trazidas pelo pré-candidato a prefeito Silvio Mendes, a todos os pré-candidatos. Ele também falou um pouco sobre o que espera desta campanha e de como buscar o apoio dos eleitores. A campanha eleitoral existe para você conversar com as pessoas, fazer comparações, ver o histórico de cada um, quem trabalhou pela cidade, quem só diz que vai fazer. Então é preciso saber escolher direitinho. Essa escolha dura quatro anos. Muitos se arrependem. Durante os últimos anos, o progressistas ficou meio que desidratado, perdendo vários prefeitos, vices e lideranças importantes para partidos da base do governo. Joel Rodrigues, presidente do partido, confirma que a meta é ousada, para até mesmo ampliar a quantidade de gestores em todo o estado. Nós estamos trabalhando em todos os municípios, nós vamos ter aí em torno de 70 nomes para pré-candidatos a prefeito. Queremos manter aí de 45 a 50 prefeitos eleitos no partido e amanhã vamos ter mais novidades no progressista em nível de estado. Tá aí, então a gente acompanhou esse momento do lançamento da chapa proporcional. Salles, você não apertou ali não, presidente Rodrigues, para saber que novidade é essa em nível do estado? Ou você já tem um bastidor sobre isso? Não, ele fez realmente ali as sete chaves, ele vai segurar essa novidade. O fato sério, o que a gente observa é que hoje você tem no partido progressistas, pelo menos é o que parece realmente, é uma união em torno de oposição de verdade. Porque a gente tem partidos aqui que dizem, não, estão em oposição, mas na verdade não estão. Tem muita liderança que termina em apoio ou ao Palácio da Cidade ou ao Palácio de Karnak. Aí, pelo que a gente observa, é 100% oposição ao governo do estado, 100% oposição à prefeitura de Teresina. Ou melhor, ao prefeito de Teresina. E oposição de peso. É uma oposição de peso. A chapa do progressista está bem robusta. A ideia deles é fazer até quatro parlamentares. Vale lembrar que ele perdeu alguns parlamentares agora, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de Teresina. E a ideia é tentar recuperar. E aí, Círio Nogueira, lógico que não dá para colocar tudo em uma reportagem como essa, mas Círio Nogueira foi muito enfático a responder sobre isso. O presidente do progressista disse o seguinte, Sayuri, abre aspas. Muitos daqueles que vão atrás das benesses do Palácio da Cidade ou do Palácio de Karnak vão perder o discurso junto ao eleitor, fecha aspas. E aí, depois, ele disse que ali eles têm discurso exatamente que estão se mantendo em oposição. Então, isso foi uma característica muito forte que eu consegui pegar dentro de tudo que aconteceu ali. O segundo ponto foi o próprio Círio Nogueira, quando em seu discurso, não foi nem só gravado, mas em seu discurso ele disse o seguinte, Olha, nós não temos como eleger 30 vereadores, mas aqueles que forem eleitos vão estar no mandato e aqueles que não forem eleitos, eles vão ter todo o apoio, caso, no caso do Silvio Mendes, realmente seja o prefeito. Então, deixou aquela esperança no ar. Falando também do fundo partidário, que será dividido de forma igualitária com todos. Um outro ponto que chamou a atenção nesse evento, ali é o Mano Ferre colocando o nome dele como pré-candidato a vereador. Isso a gente já sabia, mas confirmando que será pelo Progressistas. Pois é, Saíra, o que é que acontece? O Mano Ferre havia uma expectativa dentro do próprio PSDB, isso aqui eu digo porque eu conversei nos bastidores com muita gente ligada ao João Vicente Claudino e até mesmo com o presidente do Cidadania, que é o jornalista Mário Rogério, que quando eu perguntei, é o Mano, a possibilidade de enviar é real, botaram 99,99%, ou seja, estava praticamente tudo certo, eles acreditavam nisso, porém, é o Mano decidiu ficar no Progressistas. E aí, qual o motivo? Qual o motivo? É que a chapa do Progressistas, ela está robusta, é uma chapa que pode sim eleger 3 ou 4 na sobra, há quem aposta até que possa eleger um quinto na sobra, o que é mais difícil, mas 4, eles acreditam que é mais certeza. No PSDB ainda existem muitas interrogações e isso para o Mano Ferre hoje, que quer disputar a vaga como pré-candidato a vereador, não daria muito certo. Ele fez um cálculo político de viabilidade para ser eleito. Exatamente, porque de outra forma, o Mano poderia simplesmente ir para o PSDB e de repente não ter nem a legenda para ser candidato, depois não ter onde disputar. Pelo menos é isso que a gente consegue apurar. Porém, do outro lado, o PSDB está trabalhando fortemente junto com a Cidadania para fazer também uma chapa forte. Agora, será forte o suficiente para eleger 2, 3 vereadores? Essa é a pergunta que ainda terá uma resposta quando ele estiver na chapa devidamente fechada. E aí E aí Obrigado.